Putaria nas favelas com ele mesmo porra, DJ Negreves caralho Essa é pra você novinha, só as melhores e não tem pra ninguém Tá rolando baile bom, gatinha te dole o papo Depois do Mandela eu vou te dar um abraço Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo cachéria, acabou sozinho no meu papo Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo cachéria, acabou sozinho no meu papo Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo cachéria, acabou sozinho no meu papo O DJ do baile vai te dar uns amassos Pode vir, vem com a mulher, essa fadeza no meu papo Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo cachéria, acabou sozinho no meu papo Tô pelado e eu pelado, tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xerepa gostosinho no meu saco Tô pelado e eu pelado, tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xerepa gostosinho no meu saco Putaria nas favelas com ele mesmo, porra! DJ Negreves, caralho! Essa é pra você, novinha Sou as melhores e não tem pra ninguém Tá rolando baile ball, gatinha te dou meu papo Depois do Mandela, eu vou te dar um abraço Tô pelado e eu pelado, tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xerepa gostosinho no meu saco Tô pelado e eu pelado, tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xerepa gostosinho no meu saco Tô pelado e eu pelado, tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu saco O DJ do baile vai te dar uns amassos Pode vir, vir com a mulher é safadeza no meu quarto Tô belado e eu pelado Tô belado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tô belado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu saco Eu pelado e eu pelado, eu pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu salto